Sou Sônia de Moraes Angel, professora e economista. Em 1973 fui presa e brutalmente torturada e assassinada. De mim só sobraram os ossos. Será que essa tortura nunca vai acabar? Todo tributo de nosso aprecho aos homens da resistência democrática, homens que foram punidos pelo arbítrio, mas consagrados pela gratidão e pelo respeito nacional. Nossa solidariedade mais fraterna aos órfãos de pais vivos, quem sabe? Mortos, talvez. Órfãos, talvez. Órfãos, talvez. E quem sabe? As viúvas com maridos vivos, quem sabe? Mortos, talvez. Viúvas, do quem sabe e do talvez. Essas palavras não são palavras minhas, governador. São de autoreiro deputado federal, Alecar Furtado. Parte de discurso profilido no programa eleitoral do NDP, nos idos de junho de 1977 e que recuscou a cassação com base no famigerado A.S. Ditado pelo general Ernesto Geisel. Trata, por óbvio, do flagelo que o país então vivia por conta dos mortes desaparecidos da estadura militar. Oposicionistas que eram presos por órgãos de repressão do Estado, torturados, mortos e sumidos como se nunca tivessem existido. Em 1977, os fatos denunciados pelo saudoso e corajoso deputado eram, então, receitos, ocorridos nas mais boas quartéis, nas ruas suburbanas das cidades e nos campos deste vasto país. Quanta tristeza, portanto, nos impregna ao constatarmos que, no laço de mais de 30 anos de história, os órfãos do talvez e do quem sabe, as viúvas do quem sabe e do talvez, ainda se enredam nessas mesmas incertezas. Mas é tempo de bradar, ousando, quis dizer o poeta do nome, porque a injustiça há de se resolver. A nação há de se reencontrar com o seu passado, superando de vez o trauma que a impede de se conhecer plenamente, notadamente, naqueles aspectos mais sombrios da sua alma. Eu quero dizer, e já que estamos falando de memória, já que estamos falando de evocação, eu me lembro que em 2010, nós lançamos aqui nesse plenário, o companheiro Paulo Abrão estava presente, a nossa campanha pela memória e pela verdade, a campanha da OAB do Rio de Janeiro. E quero desde já, mais uma vez, na figura do Osmar Prado, do ator Osmar Prado, agradecer mais uma vez a generosidade desses artistas, que sem cobrar um tostão da nossa entidade, colocaram o seu talento e a sua generosidade a serviço da nossa causa, a serviço da democracia, a serviço da memória, da verdade e da justiça que devem prevalecer nesse país. Um nome de Modéstia da Silveira, de Roda Cardoso, de Marcelo Ferreira, de Sobral Pinto, que dá um nome a esse prédio. A maior honra do meu mandato foi dar o nome desse prédio de Sobral Pinto, que simboliza todos os advogados brasileiros. Todos os advogados brasileiros devem se sentir representados por esse desenho extraordinário de coragem, de combatividade, de sacrifício, que esses colegas, que era uma lenda para mim quando eu era jovem, hoje eu conheço essas lendas, posso apertar as mãos e ter a honra de dizer que são meus amigos, minhas amigas. A vocês, todo o meu carinho, todo o meu abraço carinhoso. É uma história desses que poucos sabem o seu exemplo. A juventude brasileira só sabe, se é que sabe, que Rubens Pagos desapareceu. A juventude brasileira não lembra mais quem foi ela encarportada. Nós temos que contar a história desses homens extraordinários, que é graças a eles que nós estamos aqui hoje, pacificamente, nos reunindo e lançando uma comissão da verdade. A eles também, todas as nossas homenagens. Nós falamos em ditadura militar. Hoje nós exetramos aqueles que desonraram a farda. E exetramos legitimamente e justamente. Fala-se, todos sabem, do Brigadeiro Pornier, que eles explodiram o gasômetro aqui no Rio de Janeiro, que poderia causar uma catástrofe de proporções desconhecidas aqui na nossa cidade. Temos o exemplo do capitão Wilson Machado, que juntamente com o sargento, tentou explodir a bomba e talvez matasse milhares de pessoas num show do 1º de maio no Rio Centro, em 1981. Mas nós temos também os exemplos extraordinários do Brigadeiro Moreira Lima, heróis de guerra, combateiros. Temos o exemplo do capitão Sérgio Machado, que destruiu a ordem do seu comandante para não cometer uma chacina aqui em nosso estado. Então, esses, aqueles que não aderiram ao golpe, aqueles que não se recusaram a rasgar a Constituição, aqueles que honraram a farda, porque é um paradoxo, nós falamos em ditadura militar, mas a categoria profissional mais atingida pelo golpe foram justamente os militares. Então, a todos esses militares percebidos, tratados até hoje, no seu âmbito, como desertores e traidores, nós vamos contar a história deles também. Vamos contar como Romero cantava na Ilíada os heróis da Grécia. Vamos contar os fatos e os feitos desses heróis brasileiros esquecidos e que até hoje lutam por seus direitos, até hoje lutam pela sobrevivência, mas terão nessa comissão todo o apoio, terão nessa comissão uma caixa de ressonância para contar os seus feitos. Falamos, já é do nosso conhecimento, graças ao trabalho desenvolvido pela Comissão Nacional da Verdade, pela Comissão Estadual de São Paulo, já sabemos da existência de empresários que financiavam a tortura, financiavam a repressão, alguns adversaricamente faziam questão de assistirem a sessões de tortura, mas temos que contar também a história, mal contada ou não contada, de empresários que honraram esse país, como os empresários da Paner no Brasil, que foi fechada de forma vergonhosa, uma empresa com robustez patrimonial, cujo ativo era três vezes maior do que as suas dívidas custaram com fornecedores e teve a falência decretada de forma arbitraia, e aí entra um outro aspecto que nós temos que investigar, o papel do poder judiciário na ditadura militar. que nós jogaremos luz sobre o processo de falência da Paner, nós jogaremos luz em alguns aspectos que não honram a trajetória do poder judiciário brasileiro. E por falar em poder judiciário brasileiro, um dos obstáculos que nós temos aqui no Brasil para o pleno desenvolvimento dos trabalhos e da missão das comissões da verdade, tem vários aspectos e setores que nós podemos denunciar aqui com obstáculos. A começar pela comissão do Rio de Janeiro, quero desde já enaltecer a iniciativa dos deputados Paulo Ramos, Luiz Paulo Correia da Rocha e Gilberto Palmares, autores que já já criaram a comissão da verdade. Quero aqui enaltecer e agradecer o papel do deputado Valver Solete, que sempre foi um incentivador para que a sorte de falência da paz. A gente quer ver. Temos obstáculos no parlamento, temos obstáculos também no poder judiciário. Há dois anos atrás, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ação, o descumprimento de presença fundamental proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, perante o Supremo, e o Supremo, ao interpretar a lei da amistia, infelizmente equiparou torturadores e torturados no mesmo plano, perseguidos e perseguidores no mesmo plano, e disse que reconhecia a amistia aos torturadores. Nós dizemos não. Nós não reconhecemos. Nós não reconhecemos essa amistia. E aqui desde já eu reparto essas bobagens, essas provocações de dizer que isso é redutivo. Então, ministro, ninguém aqui está pregando que torturemos os torturadores. Ninguém aqui está propondo que sumamos com aqueles que fizeram desaparecer os nossos companheiros. Ninguém aqui está propondo Tribunal de Exceção. Ninguém aqui está propondo pau de arara, choques elétricos. Não, ninguém aqui está propondo. Estamos propondo, estamos tratando com justiça. A eles, o Estado democrático de direito. Há eles o direito de sentar no banco dos réus e se defender, se é que poderiam se defender, daquilo que fizeram. O que nós queremos é justiça. E vamos cobrar justiça. Porque aqui em nosso Estado, governador, em nossa cidade, de vez em quando nós esbaramos com um por aí. Vivem aí no nosso restaurante, vivem aí pelas ruas, como se nada tivesse acontecido. Com a tranquilidade de quem não tem peso na consciência. isso é inaceitável. Até quando olhamos para o panorama da América Latina e veja, e vemos como estão sendo tratados esse tipo de bandidos lá na Argentina, lá na Argentina. Eu quero dizer a vocês que a nossa sede, a sede da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, vai ficar aqui ao lado, aqui na Maré de Saltão. Lá no prédio histórico, onde funcionava o Conselho Federal da OAB, até meados da década de 80. Lá onde explodiu a bomba endereçada ao nosso eterno presidente, Eduardo Serra da Fagundes. O que nasceu a Dona Vila Monteiro, e vejo aqui o seu filho, Luiz Felipe, aqui presente, um jornal. A Comissão funciona exatamente no quarto andar, o andar onde explodiu a bomba que nasceu a Dona Vila. trabalhava. Eu tenho muita honra em dizer isso aqui. É um espaço que ninguém tira da gente. E quero aqui desde já agradecer o presidente Takaardi, Marcelo Oliveira, com todo o estrangimento, meu querido companheiro, querido amigo, Vascaíno também. Eu já quero dizer, já que houve manifestações aqui em relação a isso, tem muita honra em ser Vascaíno e não joga preferência que o Luiz Cadrão, porque o clube de regata Vasca da Gama tem uma história com uma opressão neste país. Então, o primeiro clube que eu faço com o jogador de Deus que eu faço uma coisa aqui naquele país. Não nos desumamos, por favor, não vamos discutir com uma opressão. Quero aqui também agradecer meu querido companheiro e amigo Felipe Zanacruz, meu sucessor aqui na UAD, ter cedido as dependências da ordem e assim não poderia deixar de ser. Qualquer um que pulse de avião aqui no São João, que passe aqui pelas nossas cercanias, há de ver comprometimento com a nossa entidade, com a nossa luta. temos aqui um tento, um chão, aqui até hoje, desde 2010, cobrando pelos desaparecidos, pela abertura dos arquivos da Estatura e temos aqui na nossa fachada o nome de Sobral Pinto, e dar nome a isso que é que dá nome a nossa fachada. e dar nome de aplausos. O senhor acabou, secretário Laquil, vai ser muito importante a colaboração do governo do Estado com a nossa comissão. A nossa comissão é autônoma, a nossa comissão é independente, a nossa comissão vai dirigir os seus trabalhos, vai eleger as suas linhas de investigação de forma autônoma e independente. Mas contamos, governador, e tenho que já agradeço a confiança pela minha nomeação, tenho que já agradeço a atitude de Vossa Excelência em retomar o pagamento das reparações dos amiciados, que aconteceu na semana passada, vai voltar a acontecer, e isso é uma prova de que Vossa Excelência está comprometida também com essa luta. Mas é muito importante que nós, quando falamos em memória quando falamos de justiça, nós tenhamos a visão de que precisamos marcar determinados locais. Precisamos dizer que na rua Barão de Pesquita funcionava na polícia do exército do exército e famigerado do Aicóis. Na rua da relação funcionou o departamento de ordem de polícia social. que, em Niterói, estádio Caio Martins foi utilizado como um campo de concentração. dopes, 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 enfim, esses locais, governador, é um sonho que diversos, praticamente todos aqui presentes, têm, sejam transformados em centros de memória, memoriais, em que se deixe claro que um dia a saúde vivemos sob um regime de terror. É preciso, governador, senhor prefeito Eduardo Paes, que apoia, que apoiou a criação da Comissão da Verdade, que nós reexaminemos os nomes de algumas pontes, viadutos, ruas, estádios, escolas, que tem um nome, que ainda leva um nome em quem diz honrou a democracia. Por que não dar um nome lá do engenharão, por que não dar um nome de João Saldanha? Peço aos senhores vereadores que tenham essa sensibilidade. nós não podermos mandar a mim que é uma repulsa atravessar a ponte de Rio de Niterói ao saber o nome de quem. Me repulsa a olhar de uma escola municipal, seja lá qual for, o nome de quem comprou, o nome de quem comprou as instituições de uma democracia. Então, vamos, governador, senhor prefeito, vamos incentivar e fortalecer o projeto Marcas da Memória. Isso é sinal de civilização. Isso é sinal de avanço do processo civilizatório. civilizatório. E, aliás, quando eu falo aqui em processo civilizatório, é bom lembrar que boa parte de nós aqui, eu retomo a questão dos desaparecidos, nunca é demais falar sobre eles, a maior parte de nós aqui tem onde chorar, tem onde elaborar o seu mundo. Um dia encontrar uma forma de acordo com a religião de cada um através de uma missa do sétimo dia, através dos ricos das suas religiões, ou quem não tem religião professa um lucro da melhor maneira que pode. Mas, e ver a luz é a paz. E Felipe Santa Cruz e a irmã de Escorro de Ângeles, onde podem professar o seu lucro? Onde podem chorar por seus mortos? não se sabe, não se sabe, esse direito civilizatório que transcende as religiões e transcende a ideologia que foi negado até a olhar. Mas nós vamos, nós vamos, Vera Lúcia, eu prometo a você, nós vamos saber onde está o respeito para que finalmente a sua família possa chorar de forma que o processo civilizador está acontecendo se deve chorar com os mortos diante de uma secultura digna e não imaginar em pesadelo constante aquilo que possa ter acontecido com seus entes e que forma ele desaparecer e maldade foi feita por isso para que nós possamos colocar um ponto final nessa espinha atravessada na garganta da democracia brasileira. Então, governador, eu quero aqui encerrar dizendo que e dizer a todos vocês que a comissão na verdade reconhece a dificuldade do seu trabalho mas reconhece também que não parte do nada não parte do zero. Embora as comissões da verdade de nosso país tenham vindo tardiamente mas há o trabalho extraordinário da comissão especial de mostros desaparecidos eu quero agradecer a presença do seu presidente mais contente agora há o trabalho extraordinário da comissão da amnistia aqui representada pelo seu presidente meu querido amigo Paulo Abrão nossos inimigos dizem mesmo que ainda a verdade seja conhecida ela não poderá mais ser divulgada mas nós a divulgamos é a véspera da batalha é a preparação dos nossos quadros é o estudo do plano de luta é o dia antes da queda de nossos inimigos aplausos é a véspera a véspera Obrigado.